Eita glória, se coloca de pé aí, aleluia, Jesus é bom, abra sua bíblia aí, no evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, o capítulo é de número 5, aleluia, quando vocês encontram aí, louva a Deus pelo privilégio de servir a Jesus na minha igreja, minha casa, louva a Deus pela vida dos meus pastores, pastor Nemias, pastor Eliane, pastor Nemias, pastora Tatiane, muito bom, fiquei muito feliz quando eu vi os meninos ali de Belo Horizonte, meninos cheios de Deus, abençoados, louva a Deus pela cantora, né, que antecedeu aqui, pelos cantores, a dupla, a família Miranda, esse povo cheio de Deus, acharam aí? Meu marido também, meu amor, te amo, lindo, cheiroso demais. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5, verso 1 a seguir. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra, para ouvir a palavra. Viu à beira do lago dois barcos deixados ali por pescadores que estavam lavando suas redes. Entrou em um dos barcos que pertencia a Simão e pediu que o afastasse um pouco da praia. Então sentou e do barco começou a ensinar o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais profundas e a todos lancem as redes para pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque é tu que está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. Eles vieram, encheram ambos os barcos ao ponto de começar a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, Afasta-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia sido feito. Como também Tiago e João, filhos de Zebedeu, sócios de Simão. E Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Somente até aqui, antes de você se assentar, nós vamos orar. E que nessa oração que vai anteceder a palavra, que a sua oração seja assim, ou coloca a minha mente cativa ao céu nesse momento. Que todo encantamento de mente seja lançado por terra. Que nós não venhamos perder a nossa atenção acerca da palavra que vai ser ministrada. Porque a palavra por si só, ela é poderosa. Amém? Paizinho querido, amado da minha alma, nós te damos graça nessa hora. Senhor, nós te louvamos porque já ouvimos a tua voz aqui nessa madrugada. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor já falou através do Inário, através das canções, através do Lincoln. E a minha oração é para que o Senhor continue falando e não se cale. Coloca a nossa mente cativa ao céu nesse momento. Lança por terra todo encantamento de mente. Manifesta a tua glória uma vez mais através da tua palavra. Que é viva, poderosa, eficaz e atemporal. Fala com a tua igreja porque a tua igreja te ouve. Oramos assim em concordância no nome de Jesus. Amém? Senta aí adorando ao Senhor. Aleluia. O texto que nós lemos, ele vai retratar o momento onde Jesus vai arrebanhar os seus primeiros discípulos. Um texto muito conhecido, principalmente para os irmãos que gostam de missão, que dirigem departamento de missão nas igrejas. Esse é um texto missionário, digamos assim. O que vai anteceder, Lucas, no capítulo de número 5, nós vamos encontrar Jesus vencendo o deserto. Jesus vai passar um período ali no deserto, vai ser tentado no deserto, vai vencer as tentações. Porque embora eu quero que você entenda que Jesus é, foi e sempre será 100% santo, mas Jesus também foi 100% homem. E na condição de homem, ele sentiu dor, tristeza, angústia, medo, fome, frio. Ele viveu o luto quando ele perdeu alguém que ele amava, como por exemplo, o seu primo querido João Batista, alguém de um ministério exemplar. Jesus vai viver as sensações e os sentimentos que nós vivemos, justamente para que João deixasse escrito que se porventura nós falhássemos em algum momento, nós teríamos um advogado. Porque embora a Bíblia vai descrever Deus como sendo juiz, justo e fiel como ele é, mas Jesus sendo Deus, ele também é advogado porque ele experimentou das dores que nós também experimentamos. Por isso que Jesus vai enfrentar o deserto na história. E quando Jesus enfrenta esse momento, esse período de provação, Jesus vai sair habilitado e ele vai ensinar, primeiramente na sinagoga da Galiléia, na região da Galiléia. Jesus ensina na Galiléia e ele vai ter um aparente bom sucesso. Por que um aparente bom sucesso? As pessoas vão observar Jesus como alguém que fala com muita propriedade acerca do que diz. E não tinha como ser diferente, pastor David, porque era a própria palavra, viva e encarnada naquela situação. Só que eles não reconheciam Jesus como o Messias, aquele que haveria de vir e veio e logo, logo está voltando. Jesus vai sair da Galiléia e vai para Nazaré. Quando Jesus está na sinagoga de Nazaré ensinando, Jesus pede para que o auxiliar traga o livro, mais precisamente o pergaminho do profeta Isaías. Ele vai ler o texto bíblico e vai se assentar. Quando Jesus se assenta, isso vai causar um malvoroço nas pessoas. Eles vão dizer, mas não é esse o filho de José? Como pode falar com tanta propriedade? Quando Jesus se assenta, Jesus está se assentando num lugar na sinagoga destinado para o Messias. Era uma cadeira diferente. Quando Jesus faz isso, o povo fica indignado e alvoraçado, porque eles não reconheciam Jesus como sendo o Messias. Mas quando Jesus faz isso, Jesus estava dizendo na sinagoga de Nazaré, o lugar que é meu ninguém ocupa, o lugar que é meu ninguém se assenta. Às vezes as pessoas tentam ocupar um lugar que é de Jesus com viagem, com dinheiro, me desculpe com um copo de uísque, com cerveja, com sei lá mais o que, com drogas, com relacionamentos extras conjugais, não entendendo que o lugar que é dele é dele. E não tem nada que ocupe esse lugar. Jesus vai ocupar na tua vida o lugar que é dele por direito. Jesus sai dali e ele retorna para a Galiléia. E o texto diz que na Galiléia Jesus vai expulsar um espírito imundo. As pessoas vão ficar indignadas, não querem Jesus ali. Jesus vai sair dali e vai para a casa de Pedro. Na casa de Pedro, Jesus vai curar a sogra de Pedro. O texto bíblico vai dizer que o nome de Jesus vai ficar conhecido em toda a região da Judéia, porque na porta dela, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, vai dizer que as cidades se aglomeraram na porta dela. O milagre que acontece dentro da casa vai virar notícia e as pessoas vão vir para ver quem é esse Jesus. Que por onde passa tem libertação, por onde passa tem milagre, por onde passa tem vida sendo transformada. E no início do capítulo de número 5, que foi o texto que nós lemos, Jesus está à beira do Mar da Galiléia, o Lago de Genezaré. A gente fala o Mar da Galiléia, mas é um lago de extensão de mais ou menos 13 quilômetros por 20 quilômetros, que fica cercado por montanhas. Um lugar onde a pesca era muito comum. Um lugar de rotas no sentido comercial. Os pescadores vinham ali para pescar, porque em volta tinha cidades grandes, como por exemplo, Cafarnaum. Um lugar estratégico para as pessoas que cercavam aquele lugar. O texto vai dizer que Jesus está ali para ensinar a palavra, e uma grande multidão estava ali para ouvir a palavra. E como pregadora que ama a palavra, o meu coração se enche de gozo, de entender e de ver que tem uma geração que ama a palavra. Que ainda tem gente que vem na igreja por causa da palavra. Que ainda tem gente que entende que a palavra é poderosa. Me desculpe se você acredita, mas a Lorena não acredita. Em toalha ungida, água ungida, rosa ungida, vassoura ungida, não. Para mim é a palavra, não tem outro método. Não tem, não, não adianta. Esse negócio de sopro e microfone, não adianta. É a palavra que liberta, é a palavra que transforma. É quando você ouve a palavra. Alamói, arói, subião, alamói. É a palavra. Eu amo louvor. Queria eu cantar. Amo. Sou apaixonada. O louvor, ele aquece a alma. Só que, ô irmãos, eu fico tão triste quando eu sou convidada para pregar. E dá três horas para cantar e quinze minutos para pregar. Ainda diz assim, prega e ora, tá? E não passa do horário, não, porque o pastor não gosta. E a palavra? E a palavra? O Lincoln disse com muita excelência, estão tentando florear, romantizar algumas coisas para se amoldar num padrão humano, se esquecendo que é a gente que se enquadra na palavra. Ah, e aí vem gente dizendo, não julga não. A gente não pode julgar. O próprio Jesus disse, eu não julgo, mas a palavra, essa sim há de julgar. Não tem outro jeito. Viva de acordo com a palavra. Pregue a palavra. Ensine a palavra. Case debaixo da palavra. Eduque seus filhos de acordo com a palavra. Cante louvores pautados na palavra. Não vai ter erro. É a palavra. E o povo está ali para ouvir a palavra. Em um tempo onde... E olha, acredite. De vez em quando eu recebo convite para pregar e me perguntam, mas você profetiza também? Você canta? Porque que é um pacote, né? Quando eu digo, não, não, irmão, não canto não. Mas nem um zindarpa. Nadinha. Se eu cantar, o povo vai embora. Acredite. Se diz, alguém colocou lá numa caixinha que eu coloquei no Instagram. Só seu fã cantuína e fez sangue. Jesus tem poder, irmão. Virgina na terra. Se eu cantar, eu perco metade do meu seguidor. Vou fazer isso ou não? Em um tempo onde as pessoas estão procurando tantas coisas. E se esquecendo que o segredo está aqui, ó. Na palavra. É a palavra. É a palavra. Aleluia. É a palavra. É a palavra. Aleluia. Nós estamos aqui na igreja na campanha do Efatá. E é tão extraordinário porque Jesus, ele vai afastar aquele homem. Ele não fala direito porque ele não ouve. Porque a gente só fala o que a gente ouve, pastor. A gente reproduz o que a gente ouve. E quando Jesus afasta ele, Jesus vai fazer assim, ó. Passar saliva na boca dele. Quando Jesus faz isso, os judeus tradicionais acreditavam que era necessário fazer uma oração conhecida como Shema. Que está descrita, se não me falha a memória, lá em Deuteronômio, capítulo de número 6. Onde eles diziam que se não tivesse como reproduzir diariamente, em voz alta, aquela oração, você não tinha intimidade com Deus. Quando Jesus coloca saliva na boca daquele homem e diz Efatá. E Jesus está dizendo, eu vou tirar o atraso da tua vida. Tudo que você não falou, até hoje você vai falar. Porque a palavra, ela é poderosa. O texto vai dizer que o povo está ali para ouvir a palavra. E a Bíblia diz assim que eles começam a oprimir Jesus. Eles começam, para você entender o que está acontecendo, a fazer assim, ó. Vão chegando perto de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus vai ver dois barcos ali. Eu, Lorena, sinceramente, não creio que tinha ali só dois barcos. Porque era um lugar comum. Para depois de noites de pescas, Cleicinho, os pescadores, colocarem os barcos ali. Mas o fato é que Jesus viu dois. E em um tempo de pessoas tão fragilizadas, nunca se viram tantos profissionais, irmão Cláudio. Da área da psique, da mente, tantos psicólogos, psiquiatras, terapeutas e por aí vai. Porque é uma geração mentalmente fragilizada. Porque diz que tudo é bullying. Nada pode dizer. Irmãos, eu cresci estudando numa escola pública e sempre fui gordinha. Não fiquei gorda depois. Sempre fui. E sempre ouvi apelidos na escola. Isso não mudou quem a Lorena é. Porque eu entendo que rótulos não é quem Deus me chamou para ser. Só que nós estamos vivendo em um tempo, se alguém for chamar de gordo na escola, Ai, vou morrer. Mas não é, gente. Pessoas estão fragilizadas demais. Dizendo ninguém me vê. É só fulano que prega. É só fulano que canta. O pastor Nemias não me vê. Para com isso. Aquele que precisa te ver já te viu. Já te encontrou. No meio de tanta gente. Você está aqui nessa noite. Não foi porque você aceitou ele. Mas porque um dia ele te aceitou. Porque a misericórdia dele nos achou. A gente só o ama porque primeiro ele nos amou. Entende? Esses dias eu escutei assim de uma irmã. Eu acho que a senhora Ela sendo bem gentil me disse assim. É queridinha demais da pastora Eliane. Aí eu disse da pastora Eliane, eu não sei. Mas de Jesus eu sou. Eu creio que da minha pastora também, né pastora? Porque tudo que tem a senhora está no meio. Aí eu disse, ô santa. Cheia de Deus. Está convidada para estar comigo também. Viu? Eu disse, vamos também. Porque já viu que quem menos ajuda é quem mais atrapalha? Quem menos ajuda é quem mais levanta para oprimir. Quem menos ajuda é quem mais fala que não vai dar certo. Quem menos ajuda é quem mais fala. Para que isso? Vigília. Não, espera o ano que vem esse negócio melhorar. Gente, me desculpe. Cheira e quenta. Sabe? Se tem uma coisa que me irrita é a gente cheira e quenta. Eu tenho uma adolescente lá na minha casa. Ela inclusive foi embora que amanhã tem que apresentar um trabalho na escola, na Feira da Cultura. E de vez em quando ela começa com as crises de adolescente. Eu digo, não me irrita não, Sofia. Você me ora esse tipo. Você é uma menina. Você para com isso. Você é uma menina cheia de Deus. Porque as pessoas estão fragilizadas. Esquecendo que Jesus já viu ela. Jesus já te encontrou. Encontrou. Aleluia. Calma. Ele vai manifestar a glória dele através da tua vida. Aleluia. Jesus entra no barco porque a multidão estava oprimindo Jesus. Por muitos momentos da minha vida, quando eu comecei meu ministério. O meu telefone tocava 24 horas por dia. Sem exagero, meu marido está aqui. Não tinha horário. Ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim. E na maioria das vezes a pessoa não queria oração, pastor. Queria profecia. Ora por mim, ora por mim. Já teve vez de eu terminar de pregar em evento, nove horas da noite, sair da igreja uma hora da manhã. Porque a fila da oração estava ali. Cansada. Exausta. Estava até sem voz. A pessoa ia e voltava na fila porque queria profecia. E eu achava que eu era obrigada a orar até Jesus revelar. Que eu era obrigada a orar por telefone para todo mundo. Só que chegou um tempo, irmãos, que o próprio Senhor me disse, para com isso. Você não precisa morrer por causa de ninguém. Marcelo chegava em casa na hora do almoço. Não tinha almoço pronto porque eu tinha ido para a igreja. Atender o povo. Eu tinha saído correndo para orar para alguém. Tinha desligado o fogo do arroz porque alguém descobriu onde eu morava. Interfonava. Tinha que subir para me orar. E um dia Jesus disse, chega. Para. Isso não é estrelismo. Eu estou dizendo do próprio Jesus que quando começou a ficar demais, ele disse, opa. Não é hora ainda de morrer por ninguém. Nós temos que aprender a dar basta em algumas situações. O Senhor não quer que as suas emoções sejam massacradas. O Senhor não quer que você adoeça naquele ambiente de pessoas tóxicas. Quem foi que disse que você é obrigado a conviver com aquele tipo de gente, com aquele tipo de, me desculpe, amigo, que só te coloca para baixo. Que só te definha. Aquele dia que você acha que você está linda e arrasando. Aí a amiga diz, ai, essa roupa te deixou mais gorda. Ou invejosa, né? Pelo amor de Deus. Gente que só aponta defeito. E não vê qualidade na gente, Alana. Afasta desse tipo de gente. Jesus não quer que você adoeça por causa de ninguém. A ordem do céu nessa noite é. Eu já tenho um ambiente de escape preparado para a tua vida. Cuida da tua saúde emocional. Porque gente doente não tem possibilidade de ser usado para curar ninguém. Entendeu? Jesus entra. E o texto vai dizer que Jesus ensina do barco. Jesus começa a ensinar o povo. Pedro continua ali. Ele está cansado porque foi uma noite frustrada. Mas ele continua ali. E quando Jesus entra, Jesus vai dizer assim, dá uma empurradinha no barco aí. Pois Jesus, eu estou um pouco cansado, sabe? Uma empurrada só um pouquinho, Pedro. Só um pouquinho. Às vezes a gente quer que Jesus use o nosso barco, para que nós sejamos vistos. Às vezes a gente quer que Jesus nos use, para que o nosso nome esteja em evidência. Só que o Senhor me faz entender, que Ele quer usar o nosso barco, para que a visibilidade seja dele. Empurra o barco. Pedro está obedecendo uma ordem de Jesus. Empurra o barco. Jesus entra sem pedir no barco de Pedro e começa a fazer solicitações, irmão Oscar, para Pedro. Empurra. E deixa eu dizer uma coisa. Sabe o que antecede milagre? Obediência. Tem muita gente que não vive milagre, não vê milagre, porque não obedece, Matheus. Tem gente que diz, eu quero viver milagre, mas não obedece liderança, não obedece pastor. Não, não, não obedece. Não sabe o que é obedecer. Acha que tudo é enjoo, aí começa a dizer, ninguém manda em mim, esse marido não manda em mim, eu faço o que eu quero, a vida é minha. Ah, para, né? Aí depois de Jesus eu queria milagre. O que antecede o milagre é a obediência. Pedro obedece e quando ele está obedecendo, o milagre está sendo gerado dentro do barco dele. Quando você começar a obedecer, você vai ver o que Deus vai fazer dentro desse barco. Quando você começar a obedecer, você vai ver o que Deus vai fazer na tua história. A Bíblia vai dizer assim, que depois de ensinar há quanto tempo, não sei, Matheus Henrique vai dizer assim, que possivelmente a voz de Jesus chega a ficar prejudicada, porque não tinha microfone, irmãos, é uma multidão. Jesus está pregando no gogó. Um dia desse eu fui pregar numa igreja, deu uma tempestade, acabou a energia. Missionária, a senhora consegue pregar sem microfone? Eu consigo, não sei se o povo vai me ouvir, mas eu consigo. Eu não via ninguém, porque estava um breu, era numa fazenda. Uns irmãos com umas lanternas e um celular. Eu terminei de pregar, eu não tinha voz. Eu estava... Eu imagino Jesus aqui. Não sei quanto tempo ele pregou. E quantas vezes a gente não quer se dispor nem um pouquinho em prol do outro. Não é assim? A gente coloca tudo na frente daquilo que Jesus ordena que nós façamos. Eu não vou não, Jesus, porque eu estou sem dinheiro. Eu não vou não porque eu estou sem saúde. Eu não vou não, Senhor, porque eu queria mesmo era um casamento. Eu não vou não, Senhor, porque eu queria mesmo era um carro novo. Eu não vou não, Senhor, porque eu queria mesmo era liderar. E começamos a arrumar desculpas diante do chamado. Dando um de Jeremias, né? Senhor, mas eu ainda sou muito menino. Eu ainda sou muito moço. Jeremias estava dizendo, eu ainda não atingi a idade sacerdotal, que era entre 30 e 33 anos. Jeremias estava dizendo, de acordo com o protocolo humano, eu não estou pronto. Mas o Senhor está dizendo, sou eu que estou enviando. Você vai. Aonde eu mandar, você irá. Já te designei como profeta sobre as nações. Já te lancei. Não tem volta, Jeremias. E às vezes a gente quer arrumar desculpa diante do chamado de Deus. Não queremos nos dispor. Não. Esses dias eu preguei, no final de semana passado, preguei numa igreja, ali em Contagem, na região do Eldorado. Numa manhã missionária. E eu lembro que um pastor testificando algo, que quando ele foi assumir a igreja, a primeira igreja que ele pastoreou, que o pastor disse, olha, mas lá é uma igreja de mais ou menos 60 membros. Eu disse, tudo bem. O Senhor vai? Vou. Não, mas é porque tem gente que hoje em dia, se não tiver, no mínimo 200 membros, não vai mais. As pessoas estão invertendo. E eu sei exatamente o que é viver do recurso da obra. Porque há sete anos a obra e o altar sustentam a minha casa. Eu sei o que é isso. Eu sei o que eu estou dizendo. Só que antes de viver do recurso da obra, eu tenho que aprender a viver pela obra. E aí tem uma diferença. Eu tenho que aprender a amar a obra. Tem gente que diz, se nada der certo, eu vou virar pastor. Como assim? E o chamado? E aquilo que Deus tem pra nós? Jesus vai pregar pra aquele povo, sem microfone. Terminou de ministrar a palavra. O texto diz assim que o Senhor vai dizer assim, Pedro, empurra esse barco pra águas mais profundas. Pedro vai conduzir o barco pra águas mais profundas. Quando o Pedro leva o barco mais afastado, Jesus vai dizer assim, lança a rede. Lança a rede. Senhor, eu não sei se o Senhor percebeu, mas o barco tá vazio. Eu não sei se o Senhor lembra, mas eu tava até lavando rede. Eu não sei, Senhor. Se o Senhor observou, mas foi uma noite de pesca frustrada. Foi uma noite de decepção. Foi uma noite de tentativa sem sucesso. Foi uma noite onde eu lancei, lancei, lancei e não obtive sucesso. Pedro era profissional da pesca. Pedro vivia do recurso da pesca. E Jesus está dizendo, lança a rede, Pedro. Pedro vai dizer assim, mestre, o mestre aqui não é rabi, Senhor, é epistata. Alguém que fala porque tem autoridade sobre o que diz. Pedro estava dizendo, Senhor, eu sei que de acordo com o mar, de acordo com a rede, de acordo com o barco, de acordo com o pescador, não tem possibilidade de ter peixe. Mas debaixo da tua palavra, lançarei a rede. Sabe o que é interessante, pastor Nemias? Porque Jesus poderia ter falado pra Pedro assim, lance essa rede na areia. Na areia que eu vou mandar peixe. Você crê que Jesus poderia fazer isso? Claro que sim. O Deus que manda cordonizes pro deserto, ele manda peixe pra onde ele quiser. Jesus poderia ter feito chover, peixe, sei lá, uns milagres extraordinários. E às vezes a gente vem pra ouvir a palavra e quer ver milagres extraordinários, pastor Isaías. E Jesus está dizendo, Pedro, volta pro mesmo lugar. Às vezes a gente vem e quer ouvir um direcionamento assim, ó, eu vou te dar outro marido. E Jesus está dizendo, não, volta pro mesmo marido. Às vezes a gente vem e quer ouvir Deus dizendo, tu vai abrir outra empresa. E Deus está dizendo, é na mesma empresa. Às vezes a gente vem querendo que Deus diga, troca de igreja, porque o negócio vai dar certo. E Deus está dizendo, é na mesma igreja. Volta pro lugar da tua frustração. Volta pro lugar da tua decepção. Porque quando você obedecer, o teu lugar de frustração vai ser lugar de milagre. O teu lugar de decepção vai ser lugar de prosperidade. Vai ser lugar de bênção. Jamar, subiando, aramai. Volta, Pedro. E lança a rede. Irmãos, é o mesmo barco. É o mesmo mar. É a mesma condição. A diferença é porque ele está debaixo de uma palavra. Deixa eu te lembrar de algo que talvez você tenha se esquecido. Pelas dores que esse mundo imputa a nossa vida. Você está debaixo de uma palavra. Palavra é promessa. Aquele que lançou a palavra é fiel pra cumprir. Então acalma o teu coração. Porque vai ter cumprimento de promessa sobre a tua vida. Você está debaixo de uma palavra. Você vai ver o milagre e a glória de Deus sendo manifestada dentro desse barco. Você está debaixo de uma palavra. Entende isso? Quantas vezes, irmão? Eu olhei pra mim a realidade dizendo, não vai dar, Jesus. Tem jeito, não. E o Senhor me lembrava, você está debaixo de uma palavra. Você está debaixo de uma palavra. Você está debaixo de uma palavra. Marcelo internou com Covid. Acho que quase todo mundo sabe. Ele foi pra UTI. Graças a Deus, nem fiquei sabendo que ele estava na UTI. Eu tinha morrido. De preocupação. Mas minha cunhada passou lá em casa um dia e ela é médica de UTI. E ela me disse assim, vamos entubar o Marcelo. Porque 15 lis de oxigênio, saturando abaixo de 80, vai entubar, certeza. Eu já tinha entubado há muito tempo. Eu desesperei. Isso foi numa quinta-feira que o pastor foi na porta do UPA, pra ver como é que a gente estava. Na porta, eu estava na porta, esperando notícia. Fiquei cinco horas na porta, ninguém me deu notícia. E eu lembro que naquela mesma quinta-feira de desespero, minha tia que mora no Mato Grosso me ligou e disse assim, minha filha, como é que você está? Eu sei que você perdeu sua mãe tem pouco tempo e o Marcelo aí doente, você também está com Covid. Como é que estão as coisas? Eu disse, está tudo bem, tia. Comecei aquele desespero no telefone. Minha tia disse assim, minha filha, eu estou te ligando aqui da confresa. Ela ainda disse assim, vim no pé de frango. Pé de frango é uma vilazinha que ela mora na fazenda. Porque lá em casa não pega sinal de telefone, eu vim aqui só pra te ligar. Isso era mais ou menos 11 horas da noite. Porque Deus me disse pra te lembrar que você e a sua casa estão debaixo de uma palavra. Então descanso teu coração. E ela me disse assim, porque a semana que entra, a semana que está entrando, você vai viver e contemplar o milagre dentro da tua casa. Deixa eu te dizer uma coisa. Debaixo da autoridade celestial, você está debaixo de uma palavra. Não importa qual é a perspectiva do tempo, qual é a perspectiva do mar. Não importa se você já lançou uma, duas, três, quatro, cinco vezes. O céu está dizendo, é nesse mesmo mar que você vai ver o milagre. É com esse cenário de crise que você vai ver a porta se abrir. É com esse cenário de escassez que você vai ver o cumprimento de promessa. É nesse cenário de ausência que você vai viver a abundância do Senhor. Lança a rede. Lança a rede. Porque é isso que está dizendo, eu vou lançar. O texto diz assim, que ele lança a rede. E é tanto peixe, é tanto peixe, que a rede começa a rasgar. Sabe o que é isso? É um Deus que dá ordem para os peixes virem. Pastor David, que tipo de peixe que você precisa na tua vida? Deus está dando ordem para vir peixe para a tua rede. Eu não sei qual a tua necessidade, mas Deus está mandando a provisão. Porque quando você obedece, milagres acontecem. E sabe o que é extraordinário? Jesus diz, empurra o barco. Pedro o empurrou, mas não foi embora. Ele obedeceu e permaneceu. Porque tem gente que obedece, mas não consegue permanecer. Não consegue ser constante na obediência. Mas o Senhor está dizendo, quando você obedece e permanece, você vai viver o extraordinário. Quando você obedece e permanece, você vai andar debaixo de palavra. Quando você obedece e permanece, você vai ver peixe sendo enviado para a tua rede. É tanto peixe, que a rede começa a rasgar. A rede simboliza, dá para aplicar várias coisas, talentos, bom, fragilidade. As redes, Alana, eu quero trazer como as nossas fragilidades, sabe? A gente sabe que a gente está debaixo de uma palavra. A gente já viu milagres. A gente já viveu experiências extraordinárias. Mas a gente começa a desanimar por conta de palavras que nos ferem. De atitudes que nos ferem. De pessoas que olham para nós e dizem, não vai dar certo não. Esse negócio de cantar não é para você. Esse negócio de pregar, não, não, não combina com você. Melhor tentar outra coisa. Esse negócio de liderar, você vai fracassar. Para que prestar vestibular de novo? Você já tentou tantas vezes, né? Para que tentar o Enem de novo? Para que esse concurso de novo? Investe em outra coisa. Não insiste nisso, não. A gente já viu milagres. Já ouviu a voz do mestre. Já lançou a rede. E a rede começa a rasgar. Porque a gente é frágil mesmo, sabe? Existem dias que a Lorena dá uma vontade de parar. Existem dias que eu prego em lugares de tanta desonra. Eu não desejo isso para nenhum pregador itinerante. Lugar onde eu e a minha casa somos tão humilhados. Esses dias eu recebi um áudio que periu tanto a minha alma. E eu disse, Senhor, perdoa esse pastor. Perdoa ele. Porque me feriu. Situações que dói. E eu lembro que nesse dia, eu estava conversando com a pastora Tati no WhatsApp. E também estava conversando com uma prima minha que é pastora. E eu disse para ela assim, Carla, a minha vontade é de parar. Retornar à minha faculdade. Prestar um concurso. Eu sei que eu passaria num concurso. Eu tenho... Eu memorizo com muita facilidade. Ela me disse assim, não pare por conta disso, não. Porque embora as tuas fragilidades sejam muitas, o Deus que fez a promessa é maior que todas elas. E quantas vezes a gente pensa em parar. E o Senhor prepara momentos que aquecem o nosso coração. Nesse mesmo dia que eu ouvi algo que me feriu, eu preguei à tarde numa live sobre esse tema, a efatá. E eu recebi um áudio de uma moça dizendo, a senhora não me conhece, mas eu estava ouvindo a sua live. Eu moro em Cachoeira de Itapemirim, aqui no Espírito Santo. Eu dei um câncer na garganta. E tinha dois anos que eu tinha perdido a minha fala. Mas quando a senhora ministrou cura na live, eu fui curada. Não para não. Lança a rede. Tem gente dizendo que não vai dar certo, mas o céu está dizendo, você está debaixo de uma palavra. Você está debaixo de uma palavra. Lança a rede de novo. A rede pode ser frágil, pode não suportar o peso do peixe, mas a palavra que te sustenta, essa é poderosa. Essa é poderosa. Você não vai parar. Aleluia. Se necessário for, costura a rede. Mas não abandona, não. Não sai, não. Permanece onde o Senhor tem te colocado. O texto diz assim, Ele vai olhar para o outro barco e vai convidá-los para compartilhar os peixes. Sabe o que é isso? Quando nós permanecemos, lembra que no início Jesus viu dois barcos, mas Ele entrou em um. Quando nós permanecemos, ouvindo a palavra, quando nós permanecemos perto de Jesus, ainda que o milagre não tenha acontecido diretamente comigo, o milagre que alcança a vida da Jéssica, vai alcançar a minha casa também. O milagre que alcança essa igreja, vai alcançar as congregações também. O milagre que vai alcançar a cidade de Betim, vai alcançar a grande BH, vai alcançar o estado de Minas Gerais, vai alcançar o nosso país. Porque quando Deus decide manifestar a glória dEle, a glória não fica restrita em um barco. Aleluia! Quem está perto é alcançado. Aleluia! Observe que Jesus, Ele ensina no barco, para depois realizar o milagre no barco. Isso é lindo demais. Porque antes de milagre, tem que ter palavra. Tem que ter palavra. Eu estava sentada ali ainda, no início do cu. E estava relendo o texto. Quando o Senhor me disse isso, cheguei a anotar. Que primeiro Jesus ensina do barco, para depois fazer no barco. Eu vou ser mais clara, para quem não entendeu, para você memorizar e guardar para o teu coração isso. Primeiro Jesus trabalha em você, para depois trabalhar através de você. Primeiro Jesus trabalha na Lorena, para depois trabalhar através da Lorena. E tem gente que não quer ser tratado, não quer ser curado, não quer ser moldado e quer ser usado. Não vai dar certo. Tem gente que não senta para ouvir e quer estar de pé para falar. Vai falar o que se não está ouvindo nada? Tem gente que não lê a Bíblia e quer pregar. Vai pregar o que se não está lendo a palavra? Tem gente que diz que quer cantar, mas não prepara. vai cantar o que se não está preparando? Se tem uma coisa que me irrita é quando eu vou em algum lugar, alguém recebe oportunidade para cantar e diz, não repara não, não deu tempo de ensaiar, eu vou cantar qualquer coisinha. A sorte que não é eu a dirigente, porque se não eu dizia, então tu senta, não levanta não, porque qualquer coisa aqui não, qualquer coisa se quiser lá na tua casa. Aqui é para ele e para ele é o melhor, é com excelência. não é qualquer coisa. Tem um chamado, se prepare para o chamado. Ele vai trabalhar em você para depois trabalhar através de você. o texto diz assim, que Pedro compartilha os peixes com outro barco e eles ficam perplexos com a grande pesca, a pesca conhecida como pesca maravilhosa. Eles ficam tão perplexos e se prostram aos pés de Jesus dizendo, nós não somos nem dignos, somos pecadores. E quem é que é digno? Mas o véu do tempo se rasgou, o acesso foi liberado, eu não sei se tu sabe, porque tem gente que não sabe, quer usar a intercessão de santo disso, santo daquilo, e alguns querem canonizar até aqui, é dizendo, tua oração que é boa, tua oração que é forte, e acha que a oração dele não tem valia, e o céu está dizendo, o acesso está liberado. Aleluia! O texto diz assim, Jesus vai dizer assim, não preocupa não, não precisa ter medo não, sabe por quê? De agora em diante, eu farei de você, pescador. De quê? De quê? De homens, de alma. Observa que Jesus entra dentro de um barco frustrado, Jesus entra dentro de um barco decepcionado, Jesus entra dentro de um barco vazio, e eu entendo que existem coisas que Jesus quer fazer, que ele tem mesmo que entrar em barco vazio, porque se tivesse cheio não teria espaço, aleluia! Se tivesse cheio não teria espaço, para o que ele ia fazer, você pode estar vazio hoje, mas ele te enche, você pode estar frustrado hoje, mas ele vai mudar o curso, ele te escolheu, no meio de tanta gente, ele te achou, aleluia! é decepcionado mesmo que ele muda a tua história. É cheio de palavras contrárias, que de repente você ouviu na tua infância, burro, feio, você não aprende nada, por pais mal instruídos que ouviram isso dos pais, que ouviram dos pais, dos pais, dos pais. Gerações machucadas, que antecederam e continuam ferindo. de repente você foi abusado fisicamente ou emocionalmente na infância, na adolescência, na juventude, e acha que não tem mais jeito, mas o Senhor está dizendo, nesse barco frustrado, eu vou manifestar a minha glória, eu vou confundir aqueles que acham que são. Por isso que Deus tem levantado tantos meninos, não no sentido de diminuir quem eles são, mas de menino de idade mesmo, como o Lincoln que pregou aqui, como os meninos pregadores que estão aqui. Deus tem levantado meninos para mostrar que Ele faz como Ele quer, do jeito que Ele quer, através de quem Ele quer. Deus está levantando uma geração de jovens comprometidos com o reino de Deus. Alguém dizia, a geração que passou que é boa, me desculpe, a geração de Moisés tinha o seu valor, mas a de Josué também tem. O texto diz assim que compartilha o que tem. Eles se sentem indignos e Jesus está dizendo não precisa ter medo. Jesus está fazendo uma promessa, está dizendo a partir de hoje, vocês não vão pescar peixe mais, vocês vão pescar homens. Jesus está dizendo, ei, aquilo que você achava que era prioridade, eu estou mostrando que a perspectiva é outra. Já viu quando você ora pedindo um negócio e Deus te surpreende com um muito maior? Já viu quando você ora por uma coisa e Deus te surpreende com cinco? É Deus dizendo, você está pedindo peixe, mas eu tenho é homens. Você está pedindo peixe, mas eu tenho é almas. Você está pedindo provisão financeira, mas o que eu tenho para você é eterno. Aleluia! O texto diz assim que eles então arrastam os barcos para a praia e o último verso que nós lemos diz assim, eles deixaram tudo. Diga comigo, tudo? Tudo. E o seguinte, sabe por quê? São homens que entendem que o Jesus do milagre é muito melhor do que o milagre. São homens que entendem que o Jesus aqui que mandou peixe ia suprir todas as necessidades quando eles ouvem e obedecem a voz do Senhor. Deixaram tudo e o seguiram. E a minha casa missionária, Jesus vai cuidar. E a minha faculdade, Jesus vai cuidar. E os meus negócios, Jesus vai cuidar. Esse deixar tudo e seguir Jesus na aplicação da mensagem é você entender que ele tem que ser a prioridade da tua vida. porque tem gente que vem buscando o milagre. Não é errado vir buscar o milagre. Aqui tem milagre. Só que quando recebe o milagre, tchau, obrigada. Tem uns que nem tchau fala, né, Vinícius? Só vai embora. Porque querem o milagre, mas não querem o Deus que faz o milagre. Querem o milagre, mas não querem a correção do Deus que faz o milagre. Querem a milagre, mas não querem o conserto que Deus que faz o milagre pede. Querem o milagre, mas não querem viver a dependência daquele que faz o milagre. Por isso, me desculpe os irmãos neopentecostais, existem tantas igrejas neopentecostais que as pessoas fazem fila e corredor e usa até sal e manto e não sei lá mais o que, porque estão loucas atrás de milagre, mas esquecem de buscar o Deus do milagre. E quando a gente busca o Deus do milagre, o milagre é consequência, sabe? Quando a gente entende que viver na dependência dele, o milagre é consequência. Eu vou encerrar para a gente orar. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Eles estavam reunidos concordialmente, em concordância. Eles estavam reunidos com o mesmo propósito, Gustavo. O texto diz assim que como um vento impetuoso, repentinamente invade aquele lugar e línguas como que de fogo são repartidas. Pedro, o pescador aqui de Lucas, capítulo 5, que ficou com medo de estar na presença de Jesus, é cheio do Espírito Santo. Ele começa a profetizar quase que de maneira integral o que está escrito lá em Joel. Quando ele termina de ministrar a palavra, o texto vai dizer assim, que cerca de 3 mil almas se renderam só com aquela palavra, pastor Isaías. Eu não sei o que Pedro sentiu, porque a Bíblia não descreve, mas a Lorena imagina, e eu tenho o direito de imaginar, você imagina aí também se você quiser, eu imagino Pedro se lembrando, ó, da promessa. farei de você pescador de almas. Deixa eu dizer uma coisa, quando você decide permanecer e andar com ele, vai ter cumprimento de promessa sobre a tua história. Quando você decide permanecer ouvindo a voz dele, ele vai fazer com que milagres alcancem a tua casa, a tua vida, a tua parentela, e quem te cerca vai ser alcançado pela glória que será manifestada dentro do teu barco. Se coloca de pé. Eu quero orar com você. Pode orar. Nós vamos orar. Eu não sei qual qual tipo de de repente decepções que você sofreu. qual tipo de frustrações com essa noite de pesca aí. De repente você está na manhã de lavar a rede, está cansado, sabe? Eu não sei. Não sei o que tem te desanimado, o que tem tentado te parar. De repente a falta de dinheiro, a falta de saúde, a falta de amigos, porque a gente sente falta disso também. De repente as suas emoções estão fragilizadas e você tem estacionado a tua rede. é um instrumento de trabalho. Você tem se afastado do barco porque cansou de entrar no barco. E quando a gente se afasta do barco, a gente se afasta de Jesus. De repente você anda pensando em parar, né? Porque cansou. Eu quero orar com você e por você. Nós temos um espaço aqui na frente. Eu tenho alguns minutos do meu tempo ainda. se você porventura está desse jeito e deseja receber oração, deseja dizer Senhor, eu quero voltar a cantar, eu quero voltar a ensinar, eu quero voltar a profetizar, eu quero voltar a pregar. Essa palavra que um dia te feriu não vai te ferir mais. Você vai entender que as palavras que às vezes você ouviu lá na tua infância não vão te parar mais. Porque um lapso da tua história não define quem você é em Cristo. Um momento de ausência da tua vida não define quem Deus te chamou pra ser. Rapidinho, se você precisa de oração eu vou orar com você. Ninguém precisa, glória a Deus. Então eu vou pra frente e vocês oram pra mim porque eu preciso. Pode vir, irmã. Vem. O povo fica com medo daí termina o cu de ficar pedindo a gente pra orar, né? Ainda bem que a a vigília ninguém vai pedir. O momento é agora. O Jesus que cura tá aqui. O Deus que restaura sonhos e projetos Ele veio. Lança no altar as tuas decepções. Não leva essa frustração pra casa, não. Ana tava tão amargurada que quando ia que quando ia até o templo adorar ela não adorava só chorava e não comia. Mas o dia que ela decidiu derramar a amargura no altar ela saiu com milagre. Ela saiu debaixo de uma palavra profética. Você vai sair daqui nessa noite debaixo de uma palavra. Não é hora de parar é hora de avançar. O Deus que te escolheu te capacita. Ele te chamou como um pescador de alma. Ele te chamou pra fazer a diferença. Chega pra frente irmãos. Aleluia. Tem os irmãos da equipe de interseção aí, os pastores tem liberdade de me ajudar a orar. Conta pra ele conta diz Senhor eu fui ferido por alguém insensato por alguém que se deixou ser usado pelo diabo. Conta pro Senhor o que fizeram com você. Conta pra ele que na tua caminhada você tem pensado em parar mas o Senhor está restaurando a tua força nessa noite. O Senhor está restaurando a tua alegria o Senhor está restaurando o teu ânimo o Senhor está restaurando 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 vem cá pastor Ricardo me ajude aqui Aleluia o Espírito Santo de Deus vai adorando ó Senhor vai adorando vai adorando coloque a mão no coração dele olha aqui pra mim gente Senhor querido eu quero te apresentar a vida deste casal eu quero te apresentar Senhor essa casa esse barco na boia lá e me anda lá com frustrações com dores com palavras negativas mas tu és o Deus que chamou e tem uma grande obra assim diz o Senhor pra ti não é hora de parar estás preocupado e angustiado com muitas coisas mas eu te digo nesta noite que fui eu que uni que fui eu que chamei e tem um propósito maior do que tu pensa a promessa é maior do que tu acha e Deus diz que nesta noite ele está curando a tua alma a tua alma a tua alma porque tem um tempo de novidade pra casa tem um tempo de refrigério pro lar tem um tempo de abundância pra família o espírito de tristeza e depressão que tem rondado a tua vida mulher Deus diz nesta noite eu estou arrancando arrancando o que eu tenho pra ti e pra tua casa é cumprimento de promessa assim diz o Senhor o Espírito Santo de Deus quem mandou largar a rede quem mandou você parar volte para o mar alto no lugar da tua vergonha eu vou te honrar olha o que Deus vai fazer quem mandou largar a rede no lugar da tua frustração vai ter milagre volte para o mar alto no lugar da tua vergonha eu vou te honrar eu vou te honrar uma noite já passou a tua hora chegou eu vou te esperar no mar oh aleluia oh aleluia eu só temblou o seu caminhar eu sei que é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar este cenário vai mudar a tua hora chega acrescenta sobre as tuas mãos uma porção diferente uma porção abundante porque até o dia de hoje foram dias difíceis e de guerra mas Deus se estraga de hoje e olha lá surião ele toma essa guerra pra ele quem mandou você parar volte para o mar alto no lugar da tua vergonha eu vou te honrar e eu vou te honrar com o Espírito Santo de Deus Cláudia eu acho tão difícil profetizar pra quem eu já profetizei sabe mas o Senhor me disse assim ele está sendo experimentado no fogo ele está sendo provado no fogo quantas vezes tem se sentido sozinho e tu chegou a dizer mas o Senhor diz pra ti o tempo da prova é chegado ao fim e quando Deus diz que o tempo da prova é chegado ao fim Deus diz que começa a partir deste sábado dessa madrugada de sábado Deus me diz diga pra ele Lorena que ele vai começar a experimentar o que ele nunca antes experimentou Deus diz que vai te usar de uma forma que ninguém nunca antes da tua parentela foi usado Deus diz pra ti o cumprimento da promessa é chegado o cumprimento da promessa é num tempo chamado agora e Deus diz que pra ter cumprimento de promessa tem que ter portas abertas e Deus diz filho estou eu abrindo as portas o período do conta gota chegou ao fim é o tempo da abundância é o tempo da abundância e Deus diz e Deus diz assim tranquiliza o teu coração porque sou eu Deus que cuido de ti e da tua casa Senhor Senhor não dispersa ninguém de mãos vazias quem veio aqui a frente Senhor precisando ter sonhos restaurados precisando papai querido se sentir renovado de novo quem veio aqui Senhor precisando costurar essa rede quem veio aqui papai querido precisando de um novo ânimo pra prosseguir tu és o Deus que abre a porta que traz ânimo tu és o Deus que cura que traz refrigério que muda o quadro tu és o Deus que cumpre promessa e que realiza em nós pra depois realizar através de nós abra as comportas do céu sobre esse povo sobre essa igreja abra as comportas do céu sobre as nossas cabeças que nós venhamos sair daqui com a certeza que estamos debaixo de uma palavra amém glória a Deus volta pro teu lugar olha pra mim lá antes de você voltar deixa eu te dizer uma coisa onde os teus olhos não vão os do Senhor estão indo onde os teus pés não pisam os do Senhor estão pisando onde as tuas mãos não podem acalmar e acariciar o Senhor diz não te preocupe porque tu já entendeu o que Deus está dizendo e Deus diz foi necessário quebrar o vaso pra refazer o vaso foi necessário deixar que o vaso se quebrasse pra que não se perdesse Deus diz que tem promessa de salvação pra ti e pra tua casa Deus tem promessa de prosperidade sobre a tua vida Deus manda te dizer te prepare olha pra mim lá pra tu entender o que Deus me mostra Deus me mostra você pegando uma chave abrindo uma porta entrando em um lugar onde as paredes são clarinhas no tom de verde claro quase um azul clarinho uma cor meio verde meio azul Deus me mostra paredes que estão descamadas com a tinta como se fosse caindo e tu vai entrar nesse lugar e vai dizer precisa de reforma mas é meu é meu Deus manda te dizer eu estou entregando a chave que tu tem me pedido e pra tu entender que é Deus que fala contigo você anotou esse pedido em um papel e disse Senhor eu tenho feito por amor a ti mas eu preciso porque do jeito que tá tá difícil demais e Deus diz você é amorosa generosa e por conta da generosidade do teu coração estou eu abrindo as portas sobre a tua vida e onde tu pôr as mãos vou eu prosperar assim diz o Senhor e aí ane Tchau.